Música Nasceu numa garagem e aos poucos foi-se afirmando, sendo hoje uma das principais coletividades da cidade de Cachal Branco. A Associação Cultural e Desportiva da Carapalha está a celebrar 25 anos, sem esquecer aquilo que esteve na sua origem. Esta associação foi constituída e criada com o intuito de desenvolver ações multiculturales, desportivas, recreativas e formativas, destinadas aos seus associados e população em geral. Pensamos que temos cumprido a nossa missão através das atividades que desenvolvemos, no nosso plano anual, com a respectiva responsabilidade social. É assim que tem sido e é assim que devemos continuar a agir em prol das necessidades dos nossos associados e população em geral, num trabalho empenhado e dedicado, com estreita colaboração com as devidas instituições. Pretendemos, assim, a Associação, continuar a dar respostas aos problemas do bairro da Carapalha, fazendo com que a nossa colaboração ajude cada vez mais no bem-estar social de todos os que aqui habitam. Orgulhámos-nos do que fazemos e como fazemos, e esperámos sempre que a nossa contribuição seja sempre positiva para todos vós. José Perquilhas apelou a uma maior participação dos sócios nas atividades, mas também nos órgãos da coletividade. Neste aniversário gostaríamos de fazer um apelo para que todos os associados contribuam de forma mais ativa nas eleições. Nesta Assembleia Geral, que fazemos e os nossos eventos que desenvolvemos, apenas juntos cumprimos continuar a elevar o nome da Associação Contral e Desportiva da Carapalha e prolongar a vida ativa desta coletividade. As comemorações dos 25 anos começaram com o reconhecimento ao apoio dado desde a Fundação pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia, que elogiaram o papel da Associação no bairro e fora dele. Uma vida associativa que consideramos, Junta de Freguesia, exemplar, exímia e de extrema importância para a nossa freguesia. Felicitamos o Sr. Presidente, felicitamos a sua equipa e todos aqueles que têm trabalhado ao longo destes 25 anos, sem esquecer, obviamente, os sócios fundadores e aqueles que deram o primeiro passo para que este momento, estes 25 anos, estas bodas de prata se concretizassem. Que têm ao longo deste tempo feito as suas atividades, não apenas centradas no bairro da Carapalha, mas muito para além do bairro da Carapalha, que têm envolvido a população local, mas que têm alargado essa participação a outros cidadãos da Freguesia, da cidade e também do nosso Conselho. A Associação da Carapalha situa-se num dos maiores bairros da cidade de Castelo Branco e tem feito jus também a esse facto, com a interação com a população, com a dinamização de atividades, nomeadamente a festa, as concertinas e as muitas atividades desportivas e culturais que aqui realiza e, portanto, cumpre a sua missão. José Perquilhas aproveitou para anunciar que vai candidatar-se a um novo mandato. O trabalho não está ainda acabado, por isso, vão-me candidatar quando forem agora as eleições. Não sei se será o último, em princípio será o último, porque são quase 17 anos já e acho que temos de dar lugar aos novos. Em ano de bodas de prata, a Associação não esquece os sócios fundadores, que foram homenageados pelos 25 anos de dedicação à coletividade. A Associação não esquece os sócios fundadores,